Fifty Languages Seventy-Seven Setenta e Sete Giving Reasons, Three Justificar Qualquer Coisa, Três Why Aren't You Eating the Cake? Por que é que não come a torta? I Must Lose Weight Eu tenho que emagrecer I'm Not Eating It Because I Must Lose Weight Eu não a como porque tenho que emagrecer Why Aren't You Drinking the Beer? Por que não bebe a cerveja? I Have to Drive Eu Tenho Que Dirigir I'm Not Drinking It Because I Have to Drive Eu Não A Bebo Porque Ainda Tenho Que Dirigir Why Aren't You Drinking the Coffee? Por que não bebe o café? It Is Cold Ele Está Frio Ele Está Frio I'm Not Drinking It Because It Is Cold Eu Não Bebo Porque Está Frio Why Aren't You Drinking the Tea? Por que é que não bebe o chá? I Have No Sugar Eu Não Tenho Açúcar I'm Not Drinking It Because I Don't Have Any Sugar Eu Não Bebo Porque Não Tenho Açúcar Por que é que não toma a sopa? Por que não toma a sopa? I Didn't Order It Eu Não A Pedi Eu Não A Como Porque Não A Pedi Por que é que não come a carne? I Am A Vegetarian Eu Sou Vegetariano I Am Not Eating It Because I Am A Vegetarian Eu Não A Como Porque Sou Vegetariano